Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Antes de eu apresentar o unboxing para vocês desse rapazinho aqui do Xiaomi Redmi 9, eu tenho que passar alguns recados muito importantes para vocês. Primeiro recado, galera, está rolando um sorteio gratuito de nada mais, nada menos do que 5 unidades da nova Xiaomi Mi Band 5 lá pelo Instagram do meu parceiro Kleni do canal Katech, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Acesse o link, segue o perfil dele, segue o meu perfil, marque alguns amigos nos comentários e você já vai estar automaticamente concorrendo. Compartilhe também bastante essa promoção para que todo mundo possa concorrer, afinal de contas vão ser 5 vencedores nesse sorteio, beleza? Segundo recado que eu tenho para dar para vocês hoje, a loja Banggood, parceira aqui do canal, vai estar fazendo parcelamento em 6x sem juros em todo o site do dia 20 ao dia 23 de julho. Então, acessem os meus grupos de cupons e promoções aqui na descrição do vídeo, no Telegram, no WhatsApp, para você não perder nada, para você acompanhar em tempo real todos os cupons e ofertas que vai ter muito, vai ser muita coisa durante esse período de campanha de parcelamento, beleza? Agora, terceiro e último recado para vocês nesse vídeo, galera, no dia 21 de julho, anota aí, vai anotando, hein? Dia 21, 5 horas da tarde, horário de Brasília, eu vou entrar ao vivo aqui pelo YouTube para fazer vários sorteios para vocês, galera. Vai ter smartwatch, vai ter fone de ouvido, vai ter acessórios, vários brindes para vocês, gratuitos oferecidos pela loja Banggood. Você tem duas formas de concorrer a esses brindes. Primeira forma, primeiro jeito, é você comprar, fazer uma compra, qualquer que seja, utilizando os meus links que eu divulgo todos os dias nos grupos de cupons e promoções, aí no Telegram e no WhatsApp. Fez uma compra, fez um pedido, qualquer que seja, concluiu o pagamento, você já vai estar automaticamente concorrendo. E a segunda forma de você poder ganhar algum desses brindes é você estar ao vivo na live, no horário que eu estiver ali, fazendo a live, eu vou fazer alguns sorteios durante a live também, beleza? Tá vendo como é que é bom, cara? Vários sorteios aí gratuitos para vocês, sem pagar nada, sem cobrar nada, tudo de graça. E eu brigo com a loja para que isso aconteça sempre, para que eu possa trazer vários sorteios para vocês. Tá rolando sorteio da M-Band 5, esse tá saindo do meu bolso, hein? E esse sorteio da Banggood, que eu cobrei muito deles, cara. Então, se você não é inscrito aqui no canal ainda, como eu digo sempre, você está perdendo o seu tempo, cara. Esse canal aqui é onde eu trago sempre as exclusividades. Pouquíssimos canais aqui no YouTube, você vai encontrar as novidades, lançamentos em primeira mão, assim como eu tenho aqui para vocês. Então, se inscreve no canal, marca o sininho de notificações e compartilhe também esse canal com todos os seus grupos, seus amigos, para que todo mundo possa conhecer também um pouco mais desse mercado de smartphones, principalmente, e acessórios, gadgets, smartphones, smartbands, fones de ouvido, tudo vindo da China, que é um mercado muito top, que eu indico para todo mundo. E para vocês me ajudarem, continuarem ajudando a trazer conteúdo sempre novo e exclusivo, participem das rifas do canal, que eu vou deixar aqui na descrição o link com todas as rifas ativas também, beleza? Bora lá então, galera. Para esse unboxing, primeiras impressões com o review inicial do Xiaomi Redmi 9, lançamento custo-benefício. Se liga no vídeo, hein? Partiu! Perfeito! Perfeito! Está na mão, galera, Xiaomi Redmi 9. Vamos conhecer um pouco melhor sobre esse aparelho. A gente já começa aqui com quatro câmeras traseiras, sensor principal de 13 megapixels, uma bateria muito boa de 5020 mAh com carregamento tubo de 18 watts, uma tela LCD IPS Full HD Plus de 6.53 polegadas, com uma resolução de 1080p e um processador Helio G80 Octa-Core rodando a um clock máximo de 2 GHz. E agora vamos remover aqui esse plástico. Agora vamos ver aqui a traseira do aparelho. Rapaz, olha, bonita a traseira, cara. Ele é, deixa eu tentar colocar para vocês ouvirem aqui, ele é texturizado. Ela é de plástico, tá? A traseira plástica. Mas ela é toda texturizada, ela tem umas ranhuras aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? Mas enfim, galera, das quatro câmeras traseiras aqui, 13 megapixels, sensor principal, 8 megapixels, ultra-wide mode, 5 megapixels, modo macro e 2 megapixels para desfoque. Aqui é o leitor biométrico de digitais e aqui o flash dual-tone. Aqui tem menção a câmera com inteligência artificial de 13 megapixels, aqui é o logo da Redmi. E aqui na lateral nós temos o botão Power, volume mais e menos. Aqui em cima, sensor infravermelho, muito bom. Microfone, redutor de ruídos. Nessa lateral, uma gavetinha única que suporta dois nano SIM cards, mais o cartão de memória, tudo junto e mais nada aqui. Aqui embaixo, galera, entrada P2, 3.5mm para fone de ouvido, microfone, entrada USB tipo C, carregamento, transferência de dados e o alto-falante, para você poder escutar suas músicas. E aqui na frente, nós temos a tela naquele padrão 2.5D, com as bordas um pouco arredondadas. Vou colocar a case aqui no aparelho para vocês poderem ver como é que ela fica aplicada. É uma case toda em silicone comum, que a gente já conhece. Ela protege bem aqui a frente do aparelho e aqui a traseira também protege legal as câmeras. Vou colocar aqui para vocês verem. Não arranha a tela e aqui também não arranha a traseira, ok? Deixa eu remover agora aqui. Aqui na frontal, a gente percebe que ele já tem uma película aplicada. Isso é muito bom também. A câmera frontal dele é uma câmera de 8 megapixels. Aqui em cima, a gente tem um speaker para chamadas. Ele não tem som estéreo, ok? E aqui embaixo, a gente vê que ele tem uma borda também. Vamos ligar aqui o aparelho para a gente ver como é que fica com essa tela acesa. Esse smartphone aqui, galera, ele é versão global, ok? 4GB RAM com 64 de armazenamento. Ele tem duas versões, uma com NFC e uma sem NFC. Esse daqui é sem NFC. E abriu aqui MIUI 11. Vamos iniciar aqui o aparelho. Será que ele vai ter já atualização para MIUI 12? Pode ser, né? Português, Brasil. Eu vou fazer todas as configurações aqui e já volto em seguida, beleza? Galera, está aqui na mão todo configurado o nosso Xiaomi Redmi 9. Aqui a gente já pode ver que ele tem uma bordinha bem fininha nas laterais. Aqui a borda de baixo dele também é um pouquinho maior, mas não incomoda em nada. Ele tem uma excelente pegada, aqui só o notezinho, a gotinha aqui em cima. Uma excelente pegada, mesmo com essa bateria de 5.020 mAh, ele não é grosso e ele não é pesado. Ele tem uma pegada muito boa. O que me surpreendeu nesse aparelho, olha aqui. Primeiro, desbloqueio de digital. Olha como é que é rápido. Bem rápido, tá, gente? Bem rápido. Mais rápido até do que muito intermediário premium aí. Vou colocar até, vamos ser mais atrevidos aqui. Top de linha, tá, gente? Tem um desbloqueio muito rápido. Mesma coisa aqui com o desbloqueio facial. Olhou para mim, desbloqueio também bem rápido, tá? Reconhece e já desbloqueia aqui o aparelho. Show de bola. Aqui a interface da MIUI vocês já conhecem, né? O que ele traz de aplicativos aqui, ferramentas, além do tradicional também. Ele tem rádio FM e ele tem aqui o Mi Remote para controlar os dispositivos aqui pelo infravermelho. Ele já está rodando aqui com Android 10, MIUI 11.0.4 global estável, ok? E além dos aplicativos Google, ele já traz aqui também alguns outros aplicativos já pré-instalados no aparelho. Amazon, Netflix, LinkedIn, Facebook, eBay. E o que me surpreendeu nesse aparelho também foi o resultado de AnTuTu dele. Olha aí, galera. 198 mil pontos. Uma pontuação excelente para um aparelho de entrada, tá, gente? Esse Helio G80 fazendo um excelente trabalho junto com uma GPU também, né? Conselhado com uma GPU da Mali G52, tá, gente? Fazendo aí um excelente trabalho. Você vai conseguir rodar praticamente tudo que tiver disponível na Play Store. Talvez não na resolução máxima, mas vai conseguir rodar tudo e sem engajo, tá, gente? Eu vou fazer um teste para vocês já aqui. Vamos abrir aqui, galera, o PUBG para a gente poder ver a performance dele rodando esse joguinho queridinho amado de vocês aí. Vamos aqui, galera, configurar então a parte gráfica dele. Aqui, gráfico aqui em HD, HDR ele não aceita, gráfico HD, qualidade alta aqui no modo realista, ok? Vamos ativar também. Bacana, tá, gente? Achei legal a qualidade aqui que a gente consegue configurar. Achei que ele só ia ficar no balanceado. Mas vamos lá, vamos correr aqui. Em seguida, vamos entrar no aviãozinho para fazer o nosso teste aqui. Aqui, galera, no nosso aviãozinho, ó, bem fluido, tá? Você pode ir, ó, para um lado, para o outro. Não tem nenhum tipo de engajo, tá? Agora vamos fazer o nosso teste aqui do dedo, ó. Dedo nervoso aqui rodando. E ele não trava, não trava. Aí, ó, não engasga. Excelente trabalho do G80, cara. Vamos pular aqui. Aí, ó, vamos para um lado, para o outro, mergulha, volta. Vamos rodar aqui com ele, aí. Show de bola, cara, show de bola. Sem engasgar o gráfico em momento algum. Muito bom, gostei demais, cara. Galera, ele tá bem fluido e tal, o aparelho. Vocês não percebem nada aqui de problema. Você pode abrir aqui aplicativos e ir abrindo aqui que não vai ter gravamento nenhum, tá? Nem tipo de engasgo, tá, gente? Rodando tudo tranquilo aqui. Vamos abrir aqui a Play Store. Vamos abrir também o Google Chrome. Vamos abrir também aqui os temas. Enfim, você consegue abrir tudo e não vai ter nenhum tipo de engasgo aqui com ele. Vamos aqui fazer o teste de áudio. Para a gente poder ver agora se ele tá com o áudio com volume bom ou não. Aqui o áudio dele. Vamos gerar a tela. Aplicar a pinça. Volume já no máximo. Ok? Aqui a gente tem, mesmo com essa tela LCD IPS, deixa eu botar a resolução dele aqui. Ele tem um brilho muito bom, uma resolução também boa. Isso aqui não vai ser aquela tela que você vai passar raiva. É uma tela boa. Não tem aquelas cores todas explodindo, né? Cores vivas, saltando da tela. Mas você tem cores muito bonitas e resolução muito boa também. Quanto ao áudio, galera, como eu já havia dito, o áudio é mono. Só sai aqui embaixo. É um áudio bom, um áudio alto, bem satisfatório também. Ok? E aqui, galera, vamos agora acessar as câmeras, que é o outro ponto que me surpreendeu positivamente com esse aparelho também. Vocês já vão saber por quê. Aqui nós temos a opção de câmera lenta, vídeo curto, vídeo normal, vídeo com zoom também que você consegue fazer. O modo foto com zoom máximo de 10x, ok? Aqui, ó, zoom máximo de 10x, além da grande angular de 0.6x. Aqui a gente tem o modo retrato e o modo pro pra você ajustar tudo manualmente. Aqui o que eu achei legal, galera, eu vou passar pra vocês aí também. No modo vídeo, a gente consegue ativar a câmera macro pra você fazer vídeos. Olha aqui, você faz vídeos com a macro ativada, pra você fazer um vídeo bem próximo do objeto que tá sendo filmado. Vocês já vão ver durante o vídeo aí. Resolução máxima dele aqui pra vídeo na traseira é 1080p, 30 fps. E aqui na frontal também, 1080p, 30 fps. Deixa eu virar aqui. Agora aqui, ó, na frontal, 1080p, 30 fps, beleza? Bora lá, então, passar aqui as fotos e vídeos pra vocês poderem ver e a gente já volta em seguida. Tchau. 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 Aqui, galera, vídeos com a câmera macro no Redmi 9. Olha que recurso bacana, cara. A câmera macro ativada aqui. Quando você sai do macro, ele não foca, tá vendo? Ele tá com a câmera macro. Quando você aproxima aqui, pega aí todos os detalhes. Muito show isso. Muito show. Aqui, galera, filmando com a câmera traseira do Xiaomi Redmi 9. Resolução máxima, 1080p, 30 fps. Um foco muito rápido, tá? Uma riqueza de detalhes muito boa também. Tá aí. Segurando com a mão direita, eu vou caminhar aqui agora. Pra gente poder ver a estabilização dele. Pra mim, aqui na tela, ok. Parece bom. Vamos ver depois, olha, que passar isso pro computador. Mas, não, acho que tá tremendo um pouquinho. Vamos ver depois aí, quando passar pro computador. E vamos ver a captação de áudio também. Tá aí, mais uma vez, o foco. Show. Agora aqui, filmando, galera, com a câmera frontal do Redmi 9. Vamos botar aqui contra o sol. Tá aí na cara. Ok. Vamos caminhar um pouco. Pra gente poder ver a estabilização. E o controle aqui de branco também. Ó. Compensou. Beleza. Trabalho bacana aqui. Vamos ver aqui agora. O HDR tá ativado, tá, gente? Ele tem HDR pra frontal. Isso é show também, ó. Fazendo bem. Controle aqui. Camera de 8 megapixels. Vamos ver depois. Olha, que passar pro computador. Pra mim, aqui, a princípio, tá tudo ok. Sem problema nenhum. Galera, sejam bem sinceros comigo. Um aparelho de entrada, um aparelho barato desse, tá top ou não tá, cara? Você vai conseguir rodar tudo no aparelho. Não vai passar raiva. O aparelho não vai engasgar. E o melhor de tudo, cara. Faz fotos e vídeos muito bons pra gama que é esse aparelho. Pra concorrência dele. Realmente é uma excelente opção. Gastando pouco pra você que quer ter o seu primeiro Xiaomi. Sua primeira importação. O seu primeiro aparelho da marca. Vale muito a pena. Indico muito pra vocês. O aparelho tá bonito. O aparelho tá fluido. Com uma pegada excelente. Um design também muito bacana. Gostei muito dessa cor. O aparelho tá show, cara. Pelo preço, realmente uma excelente opção pra vocês. O desbloqueio bem rápido, digital e facial. Gostei muito desse aparelho. E vou passar a indicar pra todo mundo, beleza? Foi isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.